O Salo Express, à sexta-feira santa, vai ao Mochilhão, arrega-se as mangas e aí vai ele. Quer dizer, uns dias antes anda a ver o Borda d'Água, que era a internet de outros tempos, não é? Ali o Borda d'Água para ver a maré e a telefonar uns aos outros. Ah, olha que a maré é às sete, a maré é às sete. E às seis da manhã já estava tranquilo, caro, despertadores, a malta a por si em pé, a encontrar-se aí e ir em grupos, direito à praia, para a Samarra, para o Magoito, para o Guincho, porque eu sou sou leu de Sintra e de Cascais, eu sou sou leu dos dois concelhos. Para o Guincho e tal, tudo ali, ao Mochilhão, e depois vir para casa, limpar o Mochilhão, começar a cozer, outro aperto na chapa e outro num bom tacho, velho, o que eu quero é tacho. Acontece que com a pandemia, esta coisa toda foi-se. Em 2020 já não tivemos Mochilhão, em 2021 não temos Mochilhão. Bom, esperemos que a malta se porte bem, que a máscara que seja vacinada, para ver se para o ano já é Mochilhão outra vez. É verdade, que isto era logo, a malta a sair de manhã aos magotes, ora, vejam lá, as páias cheias, tudo ali a apanhar, Mochilhão, era uma coisa. E depois chegava-se a casa e olha, eu mesmo assim, sozinho, vou mantendo a tradição, não posso ter isso aí cheio de amigos. Não se pode, não é, senão nunca mais passa a pandemia. Mas era que vou fazer uma mochilhada sozinho. Paciência. Primeiro lava-se o Mochilhão. Lava-se com um magadinho. Assim, dá-se uma passagem boa. Depois, bom, depois temos que tirar a barba. Mochilhão, tem que fazer a barba ao Mochilhão. Estou a ver, está aqui, não é preciso gilhete. Isto faz-se uma barba mesmo assim à mão. Faz-se a barba ao Mochilhão e tira-se, este já está malzinho, este já foi. Tira-se o bom aqui para o lado, a se pôr para aqui, não é? E as barbas aqui para dentro para a gente a se fora. Dividido por todos é bastante. Só que eu normalmente, quando chegava a este dia, levantava muito cedo para ir apanhar, não é? Depois passava ali para o supermercado. E trazei assim uns 20 quilos dele. E lá se ia juntando aí a volta. Mas pronto. Houve alturas. Eu vou contar esta. Saímos daqui cedo. A timáfora em que eu gosto de ver o horário da maré. E saímos daqui cedo. E fomos ter com uma lata. Lá abaixo, ao lado de Castelhos, com mais uns amigos. E fomos ao Mochilhão para o guincho. E então, eu, com a malta toda e tal, eu já à frente, com a maré. Quando chega a maré, é tudo ali. Que a maré, o vaso de mundo, ficam as rochas à vista, não é? Fora d'água. E é naquele bocado de maré, o mais vazia possível, que tem que se apanhar muito. E então, a malta toda, a pima, a pima, já estava na hora. Tudo para lá fora. Eu, mais pesadão, fui ficando para trás. Acabei de ficar sozinho cá para trás. Que imáfora e tudo lá atrás, deu? E d'água. Caí com balaça abaixo. Aquela raiva com as mãos. Para ver se não caía. Cortei as mãos naquilo. Os mochilhões pequeninos e tal. E fiquei lá. Fiquei lá a ver agora como é que ela sai daqui, cara. Se vocês vão olhar. E aquela malta toda a passar em cima, gajo, que eu não conhecia. Para ir mesmo lá para o bar, já acabava. Tudo. Bom dia. E eu lá de baixo, bom dia. E nós passávamos, bom dia, bom dia. E depois eu ouvi uns para os outros. Aqueles gajos eram o Guilherme Lepa. Eu na altura estava aí. Porque era o topo da audiência. Bom dia, bom dia, bom dia. E era isso. Ninguém parava. Nem perguntava. Porque era normal. Jogava quando estava lá dentro do morango a apanhar no chão. Até que lá passou o gajo, bom dia, bom dia, uma porra, rapá. Tirem-me daqui que eu caí. Depois ajudaram. E eu lá saí dali. Mas vou-vos dizer, os outros apanharam o melhor mochilhãozinho que eu comi. Era mesmo a saber amar. Não era como isto. Que isto vem das rias. Acho eu que vem, não sei. Não, não, este não é. Este, por acaso, até é uma empresa portuguesa cá agora. E não é mau. E não é mau. O desria também não é mau. Mas não é a mesma coisa que o mar. Bom, a barba está feita ao mochilhão. Vamos ensebular o mochilhão. Isto tem ciência. Depois da barba feita, dá-se uma segunda lavagem. E vamos lá, então, ensebular o mochilhão. Um bocadinho de luxo, aqui é melhor. E vamos lá, ensebular o mochilhão. Vou lá, tenho aqui duas cebolas, vou descerá-las e depois cortar assim às cheirinhas. Ah, pois, lá fora, tal que as parou adorar, disse que isto não é grande petisco. Pois não. Por acaso é engraçado que isto, apesar de vir do mar, nem sequer o que vi as malaquias é a feita do mochilhão. Fica ali assim, não vai lá. É pá, eu como por eles. Gosto muito de mochilhão. É pá, eu vivi um ano, antes do 25 de Abril, era lá refugiado, estava lá refugiado. Vivi um ano no país onde o prato nacional é mochilhão. Mochilhão com batatas fritas. Eu rio, porque para nós é cómico, não é? Um prato, um país ter como prato nacional mochilhão com batatas fritas. Mas vou-vos dizer uma coisa, não se riam porque aquilo é bom. Aquilo é bom. Mas há algum ano fiz aí um mochilhão à Belga, com os truques deles. Põe aí um mochilhão de um dia para o outro, em água. Assim, as casas põem assim isto, num tabuleiro, para estar baixinho, não é? E depois põem água e leite, misturado na água. Estão a ver a ideia. Ou põem mesmo leite só. Um litro de leite, num tabuleiro e depois enchem de mochilhão. O mochilhão está ali uma noite. E depois realmente vai-se comer. E está enchadinho, gordinho. Está alimentado. Está amamentado. São truques. Mas se os belgas fazem assim. Fazem assim não é má ideia. Já fiz aí uma vez. O meu mal foi ter mostrado como é que tinha feito. Porque, de primeiro para o outro, então isso está bom? É, mas não está mal. Estão diferentes, pá. Estão maciozinhos, estão bons e tal. E depois, eu mostrei, olha. Tiveram ali molho naquele tabuleiro. Tinha guardado. Com leite. Até ir para a frajeira, tiveram ali com leite. Ah, pá, é, pá. Pronto, já não estava bom. Eu não devia ter dito como é que era, não é? É aliás, o segredo do cozinheiro. Se vai dizer como é que fez as coisas, está alhechado. Bom, em alguns casos, não, 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 não. Descenderam o volume. Aí está ele. Tachos cá em cima. Agora, vamos ao azeite. Vou seguir um conselho que me chegou a do leiras. Um conselho que me chegou a do leiras. Que é, não poupar no azeite. Não poupar no azeite. Ora, eu vou seguir esses conselhos. Até porque, quem vir, aquilo está bom. Portanto, é natural que se deva seguir os conselhos de quem prova. Ora bem, agora, o azeite, deixo, como é que se diz? Aquecer, deixo aquecer o azeite. Já está. Põe para cá a cebola. Põe mais cebola. Mais cebola cá para dentro. Já estão a ouvir lá fazer. Ó, ó. A finadinha que ela tem. Ó, olha, ó. Ó, 5.7. O tom, era, era. Verdade, o mais baixinho. Ah, se não queima uma cebola toda, dá uma chatice. Pronto, isto já está, é cebola. Agora, um pimentinho. Não se põe todo, um pimentinho inteiro é demais. Pois fica a servir muito a pimenta. E não, o pimenta depois estraga. Já tenho dito, o pimenta é como o acordeolo naquela música. Ah, se for só o bem bocadinho, há algum, só os apontamentos e tal, com muito gosto. Maior que o estado, o acordeolo é isso. Se põe a um daquelas, uma estraga aquela coisa toda. Já não se ouve mais ninguém, nem se ouve a senhora a cantar. Pode o rei-falcórico e o sardário. Bom, põe-se aqui pimenta. Ui, 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 ui. Columa mais baixa, columa mais baixa. Convém que isto não, não se calde nada. Pimenta cá para dentro. E agora, uma massagenzinha com colher de pau. Assim. Pronto. Deixa-se isto, não é? Desta vez, não põe o pão no azeite. Agora vou ao produto condestino, a ver se há aqui isto. Não é, tem que ir fora no escante. Ainda, ah! Está guardado, está guardado. Este condestino não vem desde 1921, portanto, não tem 100 anos. Não se ergue à noite o condestino, mas ergue-se de cada uma maneira dentro dos tachos, escalda tachos. E eu espero que os outros condestinos também escalvem tachos. Ora bem, isto são-me tudo, pois. Ora bem. Ai, ai. Põe-se aqui o produtozinho condestino. Aqui, um bocadinho, e guarda só um bocadinho para pôr depois por cima. Dá-se mais uma voltinha ao carrossel. Passo mais uma voltinha ao carrossel. Como viram, eu não abusei nem do pimento, nem da semola. Se não, pois, há um mochilhão e muita coisa. Mas também tenho aqui uma fisgada para fazer aquilo cá. Já vão ver o que é. Põe-lhe para cá isto para dentro. O mochilhão todo. O tacho tem que ser grande para quê? Que é para o mochilhão ficar assento no fundo. Porque se é cheio até cá de cima, ficou de baixo com o desígio. Primeiro porque de cima abra. Pronto, assim é que isto está bem. Assim, ficou lá no fundo. Então, e aí, no fundo é que ele ficou. Agora ponho o humo mais forte, que é para ele o humo mais forte. Vamos ver. Estou isto assim. Ponho umas pedrazinhas de sal, pouco. Sal, muito pouco. Isto é mochilhão das rias e dessas coisas. Não é do mar. Se fosse pôr do mar, não ponha sal nenhum. Zero, não ponha sal nenhum. Mas este não é, pôr. Põe aqui mais uma volta. Põe o carrossel. Se vir cá a pouca cebola, ponho mais uma, pequenina. Mas cá chega, isto chega. Pimento. Pimento eu posso pôr mais um bocadinho. Posso pôr mais assim um bocadinho. Ou seja, no hospital foi metade do pimento. Metade do pimento. Tirei sempre o branco, não é? Que é o que estraga. Estraga o pôr, estas coisas brancas aqui dentro do pimento. Tire sempre. Deixo ir. É mania minha. Um ou dois gramas destes pimentos. Isto é mania. Não sei para que é que serve. É mania. E também podemos ter umas certas manias. E ficar eludidos. Pá, aquele truque de aula em um toque. Não há nada. É uma mania. Mas pronto. Pronto. Já está. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma grandessíssima batota. Pronto. Eu mandei vir uma caldeirada do Capitano. Que fechou enorme. Sobrou isto. Que é um tacho mais pequeno cheio de molho e de mochilhões. Vinha na caldeirada que eu despachei ao almoço. De maneira é que eu vou fazer aqui uma batotazinha. Vou agarrar num bocadinho de molho da caldeirada. E transferir um bocadinho de molho da caldeirada para aqui. Para o mochilhão que eu estou a abrir. Só o molho. Mais uma colherzinha. E pronto. Ah. Vamos lá ver. Depois se isto fica bom ou não fica. Eu acho que fica. Põe-se. O capacete. Põe-se o capacete ao tacho. E acelera-se no almoço. Que é para eu abrir mais. Pronto. Ele está de capacete. Não há perigo. Quer dizer. Mas é melhor não acelerar a mão. Mesmo de capacete. Este ainda se guarda. Ainda está aqui. Para as curvas. O... O azeite. Eu não me acompanho no azeite. Mas não é preciso mais. Não é preciso mais. E agora é esperar que ele abra. Mas atenção. Não o deixem cozer muito. Senão ele... Isto não é do mar. E depois... Mirra. Tem que ser... Abre. Abre. Assim que eu primeiro começar a abrir. Fecha-se o lume. E deixa-se a tapa ou outro abrir com o vapor. Mais vale depois ter que dar um toquezinho para abrir. Digo que aquilo está ali. E eles todos mirrados. Muito cozidos. Não presta. Lembrem-se que isto não é do mar. E é pena. Isto foi três minutos. Ou nem tanto se calhar. Ó. Ó. Olha para ele. Já abri. Vamos ver. Vamos ver o adentro já espreitado. Vamos lá provar. Ó. Vamos lá provar. Então tá. Tá quente. Tá bom. Tá bom. É melhor que abrir todo. Rapidamente. Abrir todo rapidamente. Só tá bom. Fechei o lume. Pronto. Agora não se destapa durante uma data de tempo. Que é para ver se ele abre com o calor que ali está. E está pronto a comer. Ah. O mochilhão é com vinho tinto. Não venham cá com invenções. Cervejinha e não tem mais cervejinha e não sei. Isto é com o vinho tinto. É a salóia. É pá. Se puder ser com um garra misco de colares. Eu não posso que não o tenha ir. Se puder ser com um garra misco de colares. Força. Vamos ver que é uma coisa. Passado dois ou três minutos. Já com o lume apagado. Como viram. Destapa-se. Deixa-se sair a fumarada. E pronto. Estão a vê-lo aberto. Os amarelos ali todos a aparecer. Vá. Tapem. Tapem a entrevista. Pronto. Fica aí a abrir. Alguns ainda vão abrir. De maneira que olha. Lá vou eu ter que fazer o sacrifício de empinar isto aqui sozinho. Sem conversa não é grande coisa. Mas ah. Então é um contemporalzinho tinto. Mas daquele de fazer poke. Eu não sou muito apreciador de vinho com bolinhas. Diga-se já. Mas pronto. É um espumante de qualidade. Dizem eles aqui. E dizem que é bruto. Que o gajo é bruto. O que é que se há de fazer? É pá. Eu. O Palavadão. Se fosse bruto. Não andava. Não punha aqui escrito na barriga. Bruto. Mas eles acham que ser bruto é bom. O que é que se há de fazer? Eu disse que destes vinhos não percebo nada. Nem quero. Que eu é mais para os outros. Mas pronto. Dizem que este contemporal. Que escapa bem. O contemporal tinto é bom. Agora este vamos ver. Já está. Olha. Eu fumo. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Como é que isto sai? Sai bem. Olha. Estou surpreendido. Sai bem. Sim, senhora. Bom. E agora vamos ao que interessa. Portanto, o mochilhãozinho, como vêem, abre-se. E ele cá está. Feito com aquela cebolinha. E aquele... E aquele... Cebolinha. E aquele pimento. Depois daquele truque de pôr um bocadinho de molho da caldeirada. Parece que resultou. A coisa não está. Não está nada mal. Ó, Gispar. Queres a mochilhão? Não. Isto não é uma coisa. Eu não. Isto está a ser que não. Mas pronto. Lá está a cumprir. A tradição. O que é que estás a fazer? O Contemporal contemporeia muito bem. Este Contemporal contemporeia bem. Sim, senhora. O mochilhão da caldeirada do Capitanga. Está de comer que nem um abado. Classificação. E o Contemporal... Vamos lá ver. Isto não é tinto. E o gosto é de tinto. Isto é um vinho fresco. Para beber fresco, deve ser deste. É um A. Um Azinho. Grande. Na minha agência de reis. Um A grande. Um A grande. E pronto. Saloia TV. Saloia TV. Siga-nos no YouTube. Canal Saloia TV. Há 12 anos que andamos por aqui. E agora, também no YouTube. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão para dizer que gostam. Eu estou contente com isso. E as pessoas estão para dizer que gostam do Guilherme Leite é um misto de ficção 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 Tchau, tchau.